Salve salve galera, eu sou o Douglas e hoje eu estou aqui para explicar um pouco sobre os shapes da Flip Então galera, os shapes da Flip são bem fabricados, eles são feitos em 7 lâminas de maple canadense E eles são bem rígidos em relação a fabricação, aos detalhes da fabricação A curvatura deles é perfeita, o tail, o nose, eles são bem feitos para ajudar no pop da manobra As furações, a distância entre o tail e o nose é bem precisa, cerca de dois dedos, que ajuda bastante para dar o pop da manobra Esse aqui em especifico é um pro model do Gulf Holy, que é um pro model bem feito E eles tem um diferencial que é o P2, que é uma camada que deixa o shape mais flexível Que não prejudica em relação ao peso, ele continua leve e ajuda na hora de encaixar a manobra Você manda uma manobra um pouco mais pesada, por ele ser flexível, ele não quebra e ainda amortece a manobra Então são shapes bem leves e bem resistentes São de ótima qualidade e está com um preço bem acessível É isso aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma